RFM, Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminhos. Os telefonemas do Nilton. Sempre que um telefone toca, pode ser o Nilton. Mas também pode não ser. Confia-me antes de começar aos verbos com outra pessoa qualquer. Então, Mariana Alvim... A culpa é da Mariana, a culpa é da Mariana, a culpa é da Mariana. A ideia foi do Nilton. É a culpa é da Mariana. Mariana Alvim partilhou aqui com a equipa que estava sem internet e sem televisão em casa, não é? Sim. Quando chegaram de férias e que o marido estava muito irritado com isso. Pois, Mariana, atenção, convém aqui explicar uma coisa, isto tem especial graça para mim, porque o Tiago, além de me conhecer muito bem, eu ouvo-nos, não é? A mulher dele está aqui ao lado. E já me aconselhou várias pessoas para eu ligar e tudo. E não aconselhou a ele próprio. Não. E tem mais graça por isso. Por ele ter sido apanhado. O marido de Mariana Alvim, o Tiago, foi apanhado por Nilton. Vamos ouvir. Como? Boa tarde, Santiago Ribeiro. Sim. Boa tarde. Portanto, o meu colega terá-lhe transmitido que estaríamos, portanto, na habitação entre as 14 e as 18, certo? Exatamente. Pois, diz que não é possível, vamos ter que reagendar. Não é possível, porque se me permite, como pode, com o cliente perguntar, desculpe-me à pergunta, mas... Bem, neste momento recebemos, portanto, outro pedido. Estou a falar com quem, desculpe? Estou a falar com o Carlos Santos. Porque depois da mente é que você trabalha, desculpe-me. Nós fazemos escalas, portanto, e depois é uma questão de gestão de prioridade. Então, mas olha-lhe uma coisa. O que é que me leva a não acharem que é uma prioridade tratarem de um cliente que não tem qualquer serviço da vossa empresa, desde sábado à tarde? O senhor está com prioridade máxima. Está com o pulseiro encarnado, imaginemos. Está com prioridade máxima. Agora, dentro dessa prioridade máxima, há outra prioridade máxima, acima da prioridade máxima, entende? Mas olha-lhe uma coisa. O que é que me leva a não poder cumprir com o que foi recordado com o vosso cliente? É isto que eu pergunto. Diga. Não, desculpa. Nós iremos resolver o problema. Não, não, não. Eu imagino que sim, mas tenho quase a certeza absurda que hoje não vai resolver o problema. Não. Ou vai? Hoje não, hoje não. É um agendamento para às 10 da noite, é isso? Não, hoje não. Nós estamos a falar, portanto, hora segunda, quarta à tarde ou quinta de manhã. Quinta de manhã, seguramente. É possível falar com o seu supervisor ou era pedido mais? Eu não acho isso normal. Passe sinceramente, desculpe-me lá, mas eu não acho normal. É como vosso cliente, não acho normal. Posso lhe passar o supervisor? Mas tendo em conta que foi o supervisor que me pediu esta... É fácil, mas eu preciso falar com ele, porque eu como vosso cliente não acho normal. Não acho normal. Eu gostava de perceber o que é que passa à frente de um problema desses. Portanto, se eu puder falar com o seu supervisor, agradeço. Se calhar ele pode-me responder isso, porque eu como vosso cliente não acho normal. Com certeza. Não acho normal. Claro que sim. Então, se me puder passar o telefone a ele, eu agradeço já agora, faço-lhe esta pergunta para perceber que tipo de cliente é que é mais urgente do que eu, que me deixa apiado outra vez sem internet e que me vou reagendar simpaticamente para daqui a dois dias, que eu não acho normal. Com licença, então, vou passar. Obrigado. Estou sim, Boutor? Estou. Pronto, o senhor já estará sendo comunicado, o colega já estará comunicado que iremos fazer um reagendamento, se bem que queria salvaguardá-lo que estes dias não serão cobrados. Mas não é uma questão de ser cobrado, quero é resolver o problema. Agora, agendaram-me, dizem-me que eu sou uma prioridade, e afinal já não sou prioridade porque, em verdade, alguém passou a ser uma prioridade. E eu pergunto que tipo de prioridade é que eu preciso ter, eu não percebo isto. Às vezes surgem situações que, pronto, que tenho que passar à frente. Se tiver algum conhecimento na administração é dar um toque e às vezes as coisas resolvem-se. Aliás, a pessoa, para quem agora o técnico foi, foi um caso desses, foi um pedido da administração e teve que passar à frente. Muito bem, mas eu não funciono assim. Eu não funciono assim. Acho bem, acho bem, acho bem esse pensamento, até porque o que vou fazer é também passar à frente com outra empresa que faça o mesmo serviço que vocês. Agendem quando quiserem, e portanto, na certeza, porém, que será a última vez que lá vão a casa, porque eu vou mudar, vai outro passar à frente, assim como outro cliente passou à minha frente agora. Então quando é que quer agendar, diga lá, agenda para quando? Eu só preciso resolver a situação e depois resolvo a situação de sair com uma outra empresa que me resolva, que passa à frente da vossa. E assim resolve a coisa. Mas se me está a dizer que vai cancelar, não posso deixar partilhar consigo, não faz muito sentido para mim estar a mandar ligar um serviço que o senhor vai cancelá-lo a seguir. Aí, desculpe, mas eu tenho que zelar pela minha empresa. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou cancelar, não vou ter um problema e quinta-feira. Mas o senhor acabou de dizer que ia cancelar. Exatamente, mas agora já deixei de dizer que vai ser cancelado, portanto, e se não precisa ser cancelado, depois cancele. Mas agora, de momento, estive a pensar, estive a pensar que não queria cancelar. Mas não pode ser assim? Eu quero resolver um problema, eu quero ter internet rapidamente em casa e televisão que não tenho. Está-me a dar razão quando passamos à frente, está a ver? Um cliente nos diz isso, se calhar, vai. Milton. Não acredito, está. Ouve lá, e se tu, pá? Pá, que nervos, pá? Figa-me, pá. Como é que é possível? Pá, estás tramado, pá. Estás tão tramada, tu e ela, pá, os dois. Ela sou eu. Só lhe caiu a ficha passada dos quantos minutos? Mas ele disse que quando... Doze minutos. Doze minutos. Mas ele disse que foi a história da cunha da administração, ele disse que continua a conversa, mas que ficou a remoer e que foi ele que percebi que era o outro. Ele queria internet que era para fazer a adesão online do outro operador que foi a internet. Pá, isso não faz, não faz sentido. Não faz sentido. Até para isso não vamos lá. Tiago, quando quiseres vingar, fala aqui com a malta. Exato. Nós tentamos pensar em alguma coisa, está bem? Vingado da Mariana. RFM, Café da Manhã. Com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminho. E o menos foi. Ótimo. motive. Não faz sentido.